E Samira, quais as dicas para prevenir as dores e lesões que podem ser causadas no ambiente de trabalho? Procurar saber como que o seu corpo funciona é a primeira coisa. Muita gente acha que sentir uma dor tem que ficar parado. Não tem que ficar parado. Nosso corpo é móvel, nosso corpo foi feito para se movimentar. Então, quando você sente uma dor, você tem que procurar um fisioterapeuta, ou um médico, ou um profissional adequado naquele momento, para que ele possa te instruir o exercício correto, o alongamento correto. Alongamento é quase que a chave de tudo, né? E o exercício. Mas o exercício, normalmente, você precisa mais de um profissional ali para te orientar, para te avaliar, né? Mas alongamento não é nada mais, nada menos que a gente faz na hora que a gente acorda, a gente não espreguiça. Simplesmente é um alongamento para começar o dia. Então, alongamento tem que ser feito todo momento, tem que ser feito em casa, no trabalho, no lazer, para que você tenha sempre nutrientes correndo pelo seu corpo, aquela estrutura do seu corpo, aquele membro do seu corpo, ele esteja sempre preparado para algum impacto, porque a gente vive em impacto. Então, alongamento e exercício, né? E a conscientização são as principais formas. E o fisioterapeuta, ele tem essas três ferramentas para te ajudar sempre, né? Ele vai te conscientizar, vai ensinar como movimentar seu corpo, vai te ensinar os alongamentos específicos que você precisa e os exercícios para fortalecer aquela área, né? Para reabilitar caso você já esteja com alguma lesão.